Feliz, cumpleaños feliz, que deseamos todos cumpleaños feliz. Marabéns pra você. Chegou bem? Em português, Laísa. Parabéns pra você, nessa data querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Aninha! Viva Aninha! O Júnior aprende! O Júnior aprende! Para a vez de porque não série Weil, a mulher era bem! Viva Aninha! Viva Aninha! Vamos ver o que não passa bravo agora com uma pessoa! Viva Ancha! Viva Aninha! Viva Aninha!